Nós estamos aí, graças a Deus, com muito sucesso. Graças a Deus. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Então, essa rapaziada aqui, são pouco mais de 20 anos, né, que a gente já se conhece, trabalha desde muito jovem aí. Descalça em calminha, chutando bola, cara. É, é isso aí. Chutando a bola, chutando a guia, muito pagode, desde os tempos de escola. Tocávamos na calçada, né? Tocávamos na calçada, festinhas do bairro lá, enfim. Isso, é isso aí. Zona Norte, Caxerim, Mirim, um abraço, família. Tamo junto. Legal, mano, cara. Vamos junto. Zona Norte, Zona Norte. Vai comigo, mano. Zona Norte. É, então, é bem isso, né? Desde criança aí, a gente tocando, a gente se conhece muito tempo, né, Cris? Muito tempo mesmo. Várias formações de grupo também, aconteceu durante esse decorrer desse tempo aí, entendeu? E hoje estamos aqui, todos reunidos, fazendo esse sucesso todo aí, tocando na Euro Soccer, né? A Euro Soccer é o nosso projeto, aproveitando o que o Michael acabou de falar, a Euro Soccer é um projeto nosso, que nós temos aos domingos, que fica aqui em Guarulhos, na Avenida Guarulhos 3117. A Avenida Guarulhos 3117 é o projeto que eu tenho lá. Cris Viana e Projeto Samba Neles, todos os domingos, lá na Euro Soccer. Nós trazemos muitos convidados, convidados do Rio de Janeiro, convidados do Sul e convidados aqui de São Paulo. Por lá já passaram Galo Cantor, Segunda Sem Lê, a galera do Maria Zé, e muitas outras pessoas, como Arte Popular também, Marcinho do Arte Popular, Pinto Ouro, São Prazer, Naninha, a galera da Vila Maria, inclusive, ó, um beijão a toda a diretoria da Vila Maria que me acolheu com o maior carinho. Eu amo essa escola de coração. Legal, eu assisti a escola, eu também gosto da Vila Maria, gosto do pessoal de lá, né? Tenho um carinho imenso por aquela galera toda, eu não deixo meu abraço a todos. E também aproveitar também, deixar esse adendo também, eu agradecer a galera também, que a galera do Somos Várzea também, porque eu tive uma particularidade, alguns anos da minha vida, de poder jogar futebol. Tive essa particularidade também, não consegui dar continuidade, mas Deus sabe o que a gente, o nosso caminho, né? Deus acaba traçando o nosso caminho. Então os caminhos da música, né, trilharam comigo e a gente vai seguindo. E esse aqui é o Henry. Sou Henry, sou maquinista. Esse é o Caçua. Sou Henry Caçapaz. É o Henry, sou um adotado. Sempre tem o mais ruim e o mais velho, né? Tamo aí porque deve é. É isso aí, esse menino argal. Mandar um abraço pra galera lá de Perus. Ah, um abraço pra todos lá. Aí. E de Florianópolis também. Vocês compartilharam legal, né? Muito, muito. Vocês compartilharam legal. Muito, bacana. É o que é a Florianópolis, galera de Florianópolis, que tá bom. Porto Alegre também, aí o pessoal assistindo isso aqui. Maravilha. E aqui é o mais velho, aqui é o mais velho. Aí é o mais velho, achei o mais velho, mais de todos aí. Vamos lá? Sempre aguentar a idade. Tá certo, é isso aí. Eu sou o Lucão, sou aqui de Guarulhos. Agradeço a Deus por essa rapaziada aqui que me apoiou. Fui apresentado no projeto aqui através do meu irmão Malutelli. Indicação minha. A indicação dele. Certo? E eu tenho aprendido muito. Viana é um cara eclésico dentro do gênero também. Isso vem agregado muito pra mim, entendeu? Vamos sair na estrada aí. Bacana, legal. A gente vai aproveitar aqui, né? Nós estamos aqui com o pessoal do samba. Ele foi falando da galera que tocou ali na Vida da Guarulhos. Mandar um grande abraço pro Grupo Bom Gosto do Rio de Janeiro. Que me recebeu super bem no camarim deles aí no Corinthians. Alô, Bessa, Adriano Ribeiro. Na festa do Branco, né? Na festa do Branco, da empresa que eu faço parte como corretor. E eu tive o prazer de conhecer lá o pessoal do Grupo Bom Gosto do Rio de Janeiro. Super carinhosos comigo dentro do camarim, né? Pode comer as frutas aí, que tem um monte de fruta lá. Isso é bacana pra caramba. Tirou foto comigo, deram entrevista. Muito obrigado. Sucesso, mais sucesso pra vocês aí. E legal pra caramba ter os guardados aqui. Quando eu for pro Rio de Janeiro fazer visita, passear no Rio, vou ver onde tem show pra poder encostar lá e matar a saudade do pessoal. Vamos de samba de novo? Vamos de samba. Ailton, eu só quero agradecer porque tem muita gente aqui me chamando. Eu vou até pegar o celular porque tem muita gente chamando. Inclusive, quero agradecer toda semana a repercussão que deu nas redes sociais pra gente poder estar aqui. Quero agradecer a você, Ailton, por todo o carinho que a gente teve aí. A nossa resenha no WhatsApp foi muito legal. Eu quero mandar um abraço aí pra galera do Cres, da Vila Maria. Mandar um abraço pra Bernadette. Mandar um abraço aí pro meu primo que tá lá no 27DP, que tá assistindo, gente. Tá toda a galera assistindo. Um abraço aí. Alô, Chocolate. Alô, Rodrigo. E a toda a galera aí que tá trabalhando pra caramba. Mandar um abraço também pra Leila, da Zona Leste, que é amiga da Bernadette, que é a Leila do funk. Mandar um beijão aí pra você também. Mandar um beijão também pra Rosana. Mandar um alô também pra Geral, que tá assistindo. Lá do Emirim, Cachoeirinha, Casa Verde, Lausanne, Parista e Vila Dionísia. Nossa senhora, Jardim Fontana, Jardim Curisco e todo mundo que tá ligado. Fã-Club, Fã-Club e Samba-Nelas. Samba-Nelas. Porque aqui é o Samba-Neles e o nosso fã-Club é o Samba-Nelas. Olha aí, é isso aí. Beleza. Gente, vamos de Samba. Vamos de Samba. Meu, faz uma dobradinha, depois eu volto. Maravilha. Já que você falou de Bom Gosto, a gente vai abrir agora com uma de Bom Gosto e a próxima gente já tá com um repertório na rua. Fechou, então. Vamos lá, Lentor. Vai lá, segura. Segura, Guarulhos. Bandeira no Ribeiro. Alô, Bessa. Alô, Luke. Ah, ah, vou dizer, vou dizer. Ah, ah, ah. Se tá aqui ou na cor, meu loja ou para lá, eu já tô quase agressado pra sair com ela. Peliz no cabelo, meu filho de caô, sem dinheiro na carteira pra sair com ela. Preciso de favor, mas tá me sendo favor, eu tenho um real pra sair da favela. Assim que eu não chego, meu bagulho não me falou. Vai pra coxa, isso é o meu rolê já é. Hoje ela já me perguntou. De onde morre, de onde eu sou? Se é de carro, a preta não sai com ela. Não sei se alguém falou que sou pobre, sou feroz. Se abriu barra, com o meu barra dela. Pai dela é do doação de mim, eu sou tanto que ela, mas já me deu. A puta, coitava em dela. Tô se trabalhando, eu coloco o seu disposto, o seu destino, meu amor, o dia é só pra ela. Vem, vem. Sei que eu sou pobre, mas meu coração é nóvel, o que é meu é dela. Alô, cabecinha, alô, amigo. Hoje eu quero ver se ela me ama, eu vou contar que ela é da favela. Se me tá de carro, de carro, vou terminar com ela. Pra se jogar, se o amor, se o amor, eu vou traçar com ela. Ei, rapazinha! Sou beijo, moro no morro, ela na zona sua. Sou beijo, rapazinha, alô, amigo. Sou beijo, rapazinha, alô, amigo, na sua. Pem voz de carro, de pobre, recalcado. Sou pobre, guarda tudo, não há pouco, ela é maior do seu suco. Sou beijo, sou beijo, rapazinha, alô, amigo. Sou beijo, rapazinha, alô, amigo, na sua. Pensa aí, vou parar, vou dar, 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 vou dar. Ela já tem, eu te digo, não é fazer mais doar. Então, sei que é assim, eu te evitava, eu te digo, pode trazer sua coisa, que eu vou te fazer. E passar pelo salão, vem do lado do salão. Aí partiu do nosso, mais da gente pra fiela. E o doço nasceu, isso aqui não é todo, mas deda dos inimigos. Então, sei que é isso, só, só. Assim, como o fono tá fazendo, que ela vem com o foco aquela. Dizem que me ama, mas eu me torço da Nini, quer fazer um líquido. Fala velha, porque ela viu aqui, uma bena feira, ele me rodeou. Aimou dela com o harum terra Me disse que truly, valo meu irmão é tio Então tem prazer, que as meixas da garganta Me permite, mas se me namora aqui, valgarinho Eu moro no show, eu me lembro da cação Sou sude, quem eu não apareci, adora a curaçô Me vai ser crabio e encantado Se o prazer, eu me olhei. Eu moro no show, eu me lembro da cação Só tem que eu apareci agora, a dona é azul Tentei sair do carro, que ela cansa com a cara pobre Ela já tem o que me reparte mais, o meu homem mudou Ela passou a ser, só tem que eu apareci agora, a dona é azul O meu pai ficou de pão, 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 de pão É maior do seu sorriso, o meu homem mudou Só tem que eu apareci agora, a dona é azul O meu pai ficou de pão, de pão, de pão, de pão, de pão, de pão Quando você consegue juntar isso aqui, juntar parceiros, isso é parceria, irmão É o que você falou, é família Fala essa frase de novo, galera, coloca aí no Instagram essa frase, lá na sua história Amigo é extensão de irmão fora de dentro da nossa casa Coloca aí na sua história do Instagram, na história do WhatsApp Tem uma pessoa aqui que eu quero agradecer de coração, né? Tô até, ó, arrepiado Arrepiado A Giza Ô, Giza Ela tá ali, ela já colocou a gente, gente Giza, meu amor Ela colocou, adoro, ela colocou, parabéns, filhos Obrigado E vocês estão aqui, né? Eu quero agradecer ela por ter me indicado vocês Nossa advogada Porque a nossa amizade Nossa advogada Ela eu não a conheço assim pessoalmente Já vi, mas assim, tanta gente Então, quero convidar ela pra vir também num próximo programa Ou quando vir, que vai vir outros meninos que ela tá indicando Que vocês passam aqui Eu costumo dizer o seguinte Não é meu, não A atração não sou eu A atração são vocês Então eu tenho o maior prazer de receber vocês aqui O maior carinho E assim, sintam-se na casa de vocês Manda aí um beijo pra Giza Pro Samba Nelas aí Beijo pra turma aí que curte o trabalho desse menino Nossa advogada Um beijão pra você E se não fosse você Nós não iríamos conhecer essa pessoa maravilhosa Que é o Ailton Cabecinha 9 A gente tá aqui muito contente Porque a gente foi muito bem recebido Então a gente quer agradecer O carinho que você tem com a gente Desde lá do início até agora Então é muito bom a gente tá aqui E renovando essa extensão Que é a amizade Fora de casa, muito bendita Amizade É isso mesmo E assim, tem aquela música Amizade E é exatamente isso que a gente vai fazer E essa amizade aí Nós vamos cantar é agora Não é depois não É agora Em homenagem a Giza Em homenagem às meninas O Samba Nelas E ao fã clube do pessoal Maravilhoso Eu já gostei de vocês no vídeo Vai lá Foi legal aí Obrigado, gente Alô, Rick Nosso irmão Rick Tá faltando você Tá faltando você Falou, Rick, faltou você Juntos, valeu E é o seguinte, hein Essa vai pra todos vocês Que estão aí Tirar um pouquinho de tempo Pra assistir o programa E a gente tá junto aqui Certo?